Na Praia dos Pescadores, mesmo no centro de Cascais e para a surpresa de quem por aqui passa, está a crescer uma nova vila inteiramente construída de areia. Falei isso na Espanha, a primeira vez, dois anos atrás, e eu ainda estou com isso. Falei isso na Espanha, não é ruim. Eu vou para Lisboa para preparar os documentos, e depois eu preciso encontrar uma praia, e pegar o treino, e eu digo, ok, talvez aí. Quanto tempo faz isso para fazer uma esculpação assim? Dois dias. Antes, depende, antes, talvez cinco dias, agora são dois dias. Depois de dois anos, eu faço o mesmo tipo, tudo o mesmo. E geralmente, qual é a reação das pessoas? Antes, eu preparo muitas coisas, sabe, algo para o jovem, para os filhos, sabe, algo para todas as pessoas, e esse, eu gosto de todo mundo. Em Espanha, costumo ver-se estas esculturas, eu cá nunca tinha visto, mas acho que é giro, e acho que cria um dinamismo nas praias no inverno. É uma coisa especial, porque não dura muito tempo. Vai sair daqui, uma obra de arte. Vai incluir mais o quê? Casas, mais árvores. Acho que vão construir mais árvores, casas, e talvez pontos. E tu sais daqui inspirada para no verão fazeres a tua própria construção de areia? Eu já tentei fazer várias, mas destrói sempre. Como você se sente, sabendo que é um grande trabalho fazer isso, mas sabendo que depois de alguns dias, isso vai ser arruinado? Ser destruído? Primeiro, foi bastante difícil, sabe, eu quero chorar, mas agora eu não me importo. Primeiro, foi muito difícil, sabe, eu quero chorar. Obrigado.